O número de assassinatos caiu nos três primeiros meses do ano em Londrina. O balanço foi divulgado hoje pelas polícias civil e militar. A estatística apresentada pela polícia indica que o número de homicídios em Londrina caiu de 27 no primeiro trimestre do ano passado para 15 mortes de janeiro a março deste ano. Vários fatores foram destacados para alcançar a redução de 44% na violência, entre eles medidas preventivas como apreensões de armas de fogo e combate ao tráfico. As Forças Unidas trabalhando em cima do tráfico de entorpecentes, apreensão de armas e as operações e a polícia civil fazendo trabalho de investigação tem dado resultados positivos. O aumento de 170 policiais no efetivo da PM também contribuiu. Com o aumento do efetivo que nós tivemos nos últimos anos, foi um valor expressivo para que a comunidade pudesse ver a ostensividade da polícia, ou seja, a presença da polícia nos locais onde acontece o crime e a presença da polícia militar nos locais onde normalmente não acontece, mas mantendo a prevenção para evitar que problemas maiores possam acontecer. A polícia civil concluiu 80% dos inquéritos sobre homicídios neste início de ano. A principal causa das mortes tem sido o envolvimento com o tráfico de drogas e a estratégia para diminuir o número de vítimas é chegar aos mandantes dos crimes. Quando se faz o desmantelamento de uma quadrilha, automaticamente você tira o mandante do local e essas pessoas acabam ficando sem essa voz de comando. Se nós trabalharmos só prendendo o executor, a voz de comando continuará no local. Então, qual que foi a nossa estratégia? A mudança da estratégia com a maior estrutura foi chegar até o fim. Então, se havia, geralmente quando há um número concentrado de homicídios em um local, ou é por causa do tráfico de drogas ou então porque está havendo uma disputa entre grupos rivais, entre bairros rivais. Havendo essa identificação, o importante é fazer a investigação ao fundo. Lógico que você não vai reprimir aquele, na verdade, você vai acabar repreendendo os próximos homicídios que pretensamente poderiam ocorrer. A reestruturação da Delegacia de Homicídios no fim de 2012 tem possibilitado investigações mais profundas. A parceria entre policiais civis e militares também ajuda no resultado final. A resposta rápida da justiça aos pedidos da polícia judiciária na questão de prisões, gerando dessa maneira uma sensação de que cometeu seu crime de homicídio vai ser preso. O trabalho da polícia militar com prisões de traficantes, patrulhamento efetivo, a troca de informações entre as polícias sem vaidade. Esses dois fatores seriam, para mim, os principais na redução do número de homicídios.